Vou me contar uma história, meu irmão Pode até ser lenda, mas me causa assombração É o dilúvio que a minha avó dizia Na cidade de Pedreiras ia acontecer um dia É o dilúvio que a minha avó dizia Na cidade de Pedreiras ia acontecer um dia Gente correndo da grande inundação O mearim causava devastação As almas nuas lá da ponte que caiu Saíam todas correndo quando a pedra caiu Nas almas nuas lá da ponte que caiu Saíam todas correndo quando a pedra caiu Olha seu moço, vou lhe contar meu sonho Ontem sonhei que a pedra grande caiu Era tristeza, choro e devastação Pedreiras debaixo d'água na grande inundação Era tristeza, choro e devastação Pedreiras debaixo d'água na grande inundação O padre rezava, uma velhinha dizia E o bisavô do avô de sua tia Contava sempre uma história na cidade de Pedreiras ia acontecer um dia Contava sempre uma história na cidade de Pedreiras ia acontecer um dia Quando acordei o sino ali batia Ajoelhei e rezei pra Benedito Interceder a Deus Pai no infinito Para que não aconteça esse sonho esquisito Interceder a Deus Pai no infinito Para que não aconteça esse sonho esquisito O padre rezava e uma velhinha dizia Que o bisavô do avô de sua tia Contava sempre uma história na cidade de Pedreiras ia acontecer um dia Contava sempre uma história na cidade de Pedreiras ia acontecer um dia Quando acordei o sino ali batia Ajoelhei e rezei pra Benedito Interceder a Deus Pai no infinito Para que não aconteça esse sonho esquisito Interceder a Deus Pai no infinito Para que não aconteça esse sonho esquisito Interceder a Deus Pai no infinito Interceder a Deus Pai no infinito Para que não aconteça esse sonho esquisito Interceder a Deus Pai no infinito 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 Interceder a Deus Pai no infinito